O mundo está cheio de grandes estátuas, mas as dez maiores são impressionantes em tamanho e escala. E surpreendentemente, o Cristo Redentor não está nessa lista. Vamos conhecer cada uma delas. Grande Buda de Le Shan A décima maior estátua do mundo, tem 71 metros de altura e é uma das maiores estátuas de Buda do mundo. Localizada na província de Sichuan, na China, a estátua foi esculpida em um penhasco próximo ao rio Ming, no século VIII. Para proteger os barcos que navegavam pelo rio das águas agitadas. A Mãe Pátria A Mãe Pátria, a nona maior estátua do mundo, tem 85 metros de altura, é um monumento localizado em Volgogrado, Rússia, que homenageia a memória dos soldados que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. A estátua representa a personificação da Mãe Rússia e é vista como um símbolo da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista. Estátua do Grande Buda de Thailand A estátua do Grande Buda de Thailand, com seus 92 metros de altura, é verdadeiramente uma visão majestosa e impressionante. Localizada na província de Angitong, na Tailândia, essa estátua colossal é uma das maiores representações de Buda sentado no mundo. Completada em 2008, a estátua é um marco importante da cultura tailandesa e é um local de peregrinação para muitos budistas. Estátua da Liberdade Com uma altura total de 93 metros, a estátua da Liberdade está localizada na Ilha da Liberdade, na cidade de Nova York, Estados Unidos. A estátua, feita de cobre, foi um presente do governo francês aos Estados Unidos em 1886 para celebrar o centenário da independência dos Estados Unidos. Ela representa a liberdade e a democracia e é um dos símbolos mais importantes dos Estados Unidos. Guishan Guanin A estátua de Guishan Guanin é uma grande escultura localizada em Hunan, China. Ela retrata uma divindade budista que é venerada como a deusa da misericórdia e da compaixão. A estátua tem cerca de 99 metros de altura, e é considerada uma das maiores estátuas de Guanin do mundo. Ela foi inaugurada em 2009 e se tornou um importante destino turístico e religioso na região. Guanin do Mar Esta estátua é uma importante atração turística da China. Com 108 metros de altura, ela representa a deusa chinesa da misericórdia, compaixão e amor. A estátua foi construída na ilha de Hainan em 2005 e é vista como um símbolo de harmonia e paz. Ela é uma figura imponente, com uma expressão serena em mãos estendidas em direção ao mar, como se estivesse abençoando os pescadores e navegantes que passam por ali. Laikyum Sekyar A estátua de Buda de Laikyum Sekyar é uma das maiores estátuas do mundo e um importante marco religioso e turístico de Mianmar. Com uma altura impressionante de 116 metros, ela é feita de concreto revestido de bronze e representa Gautama Buda, o fundador do budismo. A estátua está localizada em Moniva, na região central de Mianmar, e foi concluída em 2008. Ela é uma figura majestosa, com as mãos apoiadas sobre os joelhos e uma expressão serena. Ushiko Daibutsu Esta estátua é uma verdadeira maravilha da engenharia e da arte. Com impressionantes 120 metros de altura, essa gigantesca estrutura de bronze é uma das maiores estátuas de Buda do mundo, e fica localizada em Ushiko, no Japão. Erguida em homenagem a Amitabha, o Buda da Luz Infinita, a estátua foi concluída em 1993 após mais de 5 anos de construção. Spring Temple Buda Esta é uma imponente estátua de Buda localizada na cidade de Lushan, na província de Henan, na China. Com impressionantes 128 metros de altura, é considerada a maior estátua de Buda do mundo. A estátua foi concluída em 2008 e é feita de bronze maciço, pesando cerca de mil toneladas. Ela representa a Vairocana, o Buda cósmico, e é cercada por jardins bem cuidados e um impressionante complexo de templos e pavilhões. Estátua da Unidade Finalmente chegamos na maior estátua do mundo. A estátua da Unidade é uma imponente estátua localizada na cidade de Kevadia, no estado indiano de Gujara. Com impressionantes 182 metros de altura, a estátua representa Sardar Patel, um dos líderes da independência da Índia e um dos fundadores do estado moderno indiano. A estátua da Unidade foi construída para homenagear a vida e o legado de Patel, que é considerado um herói nacional na Índia. A construção da estátua começou em 2013 e levou cerca de 4 anos para ser concluída. Ela é feita de bronze, com uma estrutura de aço que suporta o seu peso. A estátua é cercada por um grande complexo turístico que inclui um memorial e um museu dedicado a Patel. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.